E no vídeo dessa semana eu trouxe mais um assunto sobre um tema que eu amo falar, que é sobre lua de mel. E dessa vez eu vim dividir aqui com você tudo que eu fiz na minha lua de mel. Pra onde de fato eu fui, qual foi meu roteiro, passo a passo e etc. Desta viagem maravilhosa e tão esperada. E se você tá aqui pela primeira vez e gosta de conteúdo como esse, conteúdo de casamento, falar também sobre viagem, sobre lua de mel, não esqueça de se inscrever aqui no canal, dar um like nesse vídeo e ativar as notificações pra ficar por dentro de tudo. Corre lá também nas minhas redes sociais, Instagram e Facebook, que é tudo Carol Serini. Me procura lá que tá cheio de inspirações sobre esse lindo universo. E também eu conto sobre o meu, mostro um pouquinho do meu dia a dia. E conforme eu prometido, de uma vez por todas eu consegui gravar esse vídeo, falar sobre a minha lua de mel. Muita gente me pedia pra contar, né gente, como que foi a minha experiência, porque nós fomos para um cruzeiro. Nós fizemos um cruzeiro lá pelos Estados Unidos, que eu já vou contar aqui abaixo, e que foi simplesmente maravilhoso. Foi demais. Juro. Então chega de blá blá blá, vamos falar aí sobre o meu roteiro. Bom, como eu já falei, nós fizemos um roteiro pelos Estados Unidos. Então, o primeiro passo aí, né, o primeiro passo do meu roteiro foi a ida a Miami. Pois é, nós fomos a Miami, eu não conhecia o meu marido, já conhecia Miami, Miami Beach, e eu não conhecia. Então, quando é aquela coisa de, ai, vamos pra Miami a primeira vez, você quer ficar onde, gente? Você quer ficar Miami Beach, né? Beach. Você quer ficar no buchicho da galera, lá onde todo mundo fala que é, de fato, o lugar mais caro de Miami. Lembra o vídeo que eu falei sobre site de casamento? Que eu contei que nós revertemos o nosso, todos os nossos presentes em dinheiro? Tá linkado aqui nos cards, depois corre lá assistir, que foi fantástico a gente ter feito isso, a sacada de ter transformado os nossos presentes em dinheiro, porque conseguimos viajar. A gente conseguiu fazer a nossa tão esperada lua de mel com o dinheiro dos presentes. Como nós já morávamos, né? Muita gente já sabe, quem ainda não, a gente já morava junto, já tinha tudo, coisa de casa. E nós não precisávamos de presente físico, então resgatamos tudo em dinheiro pensando na nossa lua de mel. E o melhor de tudo, não sei se você ainda não cadastrou o seu cartão num programa de milhas, amiga, porque se você não tiver cadastrado, você não sabe o que você está perdendo. A gente viaja com milhas de viagens, né? Acho que todo mundo sabe o que é milhas hoje em dia, né? E ajuda demais. Então, além da nossa viagem ter sido com o presente dos padrinhos... Que padrinho, gente? Padrinho não é o presente de... Então, além de ter viajado com o dinheiro dos presentes do nosso casamento, nós também viajamos com milhas. Nós guardamos por um bom tempo e tal, que vocês sabem, né? Usa cartão de crédito, reverte em ponto, passa pro negócio, lá e pá, paga com milhas. Então, segundo passo aí, ainda falando sobre Miami, o nosso cruzeiro, a gente fechou um cruzeiro de sete dias e nossa viagem foi de dez dias. Então, nós fizemos, fechamos uma lua de mel de dez dias. Como eu falei, né? Não conhecia Miami Beach e tal, queria conhecer e tudo mais, blá, blá, blá. Então, a gente chegou em Miami, nós ficamos três dias em Miami e depois pegamos o cruzeiro. Então, a gente conseguiu aproveitar Miami Beach, outlets, etc, andar a pé nas praias por três dias. E logo depois a gente fez o cruzeiro, que eu já vou contar aqui. Uma das coisas que eu sempre falo pra quem me pede pra contar um pouquinho sobre o lua de mel, o que que acha que deve fazer e etc. O que eu falo de dica aqui que eu poderia dar pra você que pensa em ir por lá, em fazer por lá, e conhecer Miami, etc, é... Se for pra ficar em Miami Beach mesmo, que já é um lugar um pouco mais carro, mais carro, é um lugar um pouco mais caro, não compensa alugar carro. Justamente porque dificilmente você encontrará hotel que tenha estacionamento próprio. Lá em Miami Beach é bem difícil, é mais difícil, digamos assim, do que... Do que downtown... Downtown... Olha só, tu fala inglês, que uma beleza! Diferente do centro da cidade, que daí tem a... Acesse... Acesse... Isso daí, melhor. Tem mais estacionamentos e etc. Além do que, em Miami Beach, para parar o carro na rua, paga. Olha que ótimo. A gente paga pra deixar o carro na rua. Ou seja, vai ficar só em Miami Beach, a gente não aluga carro, tá? É uma dica aqui, porque senão acaba ficando muito mais caro. Além do aluguel do carro, tem mais o que você paga pra deixar ele estacionado. Ou as pernoites aí, ou mesmo durante o dia, que a gente não fica o dia inteiro rodando de carro. Principalmente falando de Miami Beach, que não é uma coisa tão, tão grande. Mas você deve estar se perguntando agora. Mas Carol... Ou perguntando pra você mesmo. Gente, mas e os outlets? Como assim? Ela fala que não precisa de carro, mas e por aí pro outlet? Gente, eu costumo falar, fazer... Enfim, todos os vídeos aqui do canal, tentando passar a minha experiência pra vocês. Eu falo porque nós alugamos carro. E foi com o objetivo, entrando agora na linha dos outlets. Nós também gostaríamos de conhecer outlets. Aliás, a gente, né? Eu, porque o Guilherme já conhecia. Mas ele queria me levar pra conhecer e etc. Nós até separamos um dinheirinho exclusivo pra cada um. Ó, você tem X pra gastar, você tem X. Igual, tá? O X tem que ser igual se não dá briga. Mas a gente tinha o nosso X lá pra gastar, justamente em outlet. Eu que não conhecia. Então, nós também alugamos o carro, porque nós não ficamos só em Miami Beach. Se você for ficar por lá, né? Quiser conhecer e ainda visitar os outlets, sim. Aí é legal vocês alugarem um carro pela distância. Porque os outlets são bem distantes de Miami Beach mesmo. Diferente, por exemplo, da distância do centro até um outlet. Terceiro passo aí da nossa viagem, que eu acabei emendando os assuntos e tal, que eu ia falar sobre os outlets. Exatamente, depois que nós ficamos, os dias que nós passamos em Miami, foi também para conhecer os outlets. Então, dos três dias, dos quase quatro dias que nós ficamos em Miami, nós fomos dois pra outlet, que é mais do que o suficiente. Fomos pra dois. Eu vou deixar aqui embaixo, na descrição do vídeo, pros outlets que eu fui. Mas é mais do que o suficiente visitar dois, porque cansa, né, gente? Pensa num shopping gigantesco, com 785 mil lojas pra visitar, passando assim, tudo a pé. Tive bolha no pé, tive aquele caos, né? Mas vale a pena. A gente que não conhece, né? Quem ainda não conhece a outlet lá dos Estados Unidos, vale super a pena conhecer. É uma experiência fantástica. Você acha que dá vontade de comprar o mundo por causa do preço, mas é bom também. Outra dica que já vou deixar aqui pra vocês. Não se iludam com as coisas tão baratas, porque tem muita coisa que a gente acaba comprando pelo preço, a hora que você vai ver, você não usa. Tá lá guardado, gente. Fala, ai, comprei isso aqui porque era baratinho, sabe, né? Dois dólar? Dois dólar? Dois dólar? Como que eu compro, aí não usa. Então, é complicado essas coisas. Eu fiz muito isso. Mas faz parte, né? Até a gente conhecer. Hoje já não faço essa besteira. Quarto passo do meu roteiro maravilhoso foi o nosso embarque para o cruzeiro. Tão esperado o cruzeiro. Essa era a maior expectativa. Eu tava super ansiosa. Eu tava com uma expectativa lá em cima. Porque eu nunca tinha feito. Muita gente, né? Eu já conversei com muitas pessoas que falaram sobre os cruzeiros daqui e tal. Eu nunca... Acho que nunca ninguém me incentivou pra fazer um cruzeiro. Mesmo que seja por aqui. Pra quem não sabe, né? Eu sou de Campinas. Então, tem um monte de cruzeiro aqui que sai de Santos, que vai pra Bahia, Rio de Janeiro. Um monte de lugar legal. Só que eu nunca tinha sido incentivada. Nunca ninguém me falou pra fazer um cruzeiro. E aí, quando surgiu essa ideia de fazer de lua de mel, nossa, foi uma beleza. Porque eu fiquei com a expectativa lá em cima. Eu fiquei muito ansiosa. Eu nunca esperei fazer, sabe? Eu nunca quis muito. Até eu falava pro Guilherme, cruzeiro? Nossa, como assim? Nada a ver. Né? Você pensa, ai, fica dentro de um navio sete dias. Ai, beleza e tal. E aí, quando embarcamos no cruzeiro, eu acho que a minha primeira... Como eu posso dizer? Meu primeiro impacto com o cruzeiro, com a experiência que tava começando naquele momento, foi logo no check-in, sabe? A entrada do cruzeiro. Gente, que coisa mais organizada. Sério. É muito diferente. Eu não consigo expressar... Eu queria ter feito vídeo, mas naquela época que eu me casei, que foi lua de mel, eu nem tinha pensado ainda em ajudar vocês, em fazer vídeo pra noiva. Mas imagina, eu poderia ter feito uns vídeos lá que vocês iam ficar fãs, vocês iam ficar enlouquecidas. Enfim, esse foi meu primeiro impacto dessa experiência única que eu tive. Sem contar, gente, com o luxo dos quartos, com as 789 mil piscinas. Piscina de onda, piscina salgada, piscina doce, piscina que sai isso, piscina que sai daqui. Meu, é fantástico. É sensacional. Tem contar com academia, quantidade de gente, bagunça. Tem aula de dança pra quem gosta de fazer dança. Tem aula de ginástica. Tem o teatro fantástico que nós fomos todos os dias. Tem a balada. Tem balada também. Se vocês forem um casal mais baladeiros, tem balada todos os dias. Aí navega, 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 navega. Nós ficamos em um quarto com varanda externa. Eu acho que o Guilherme escolheu a cabine externa, com a varanda externa, justamente pra me causar um impacto. Porque imagina, você chega naquele quarto, quando é com varanda externa, se você até já tiver feito cruzeiro, conta aqui pra mim também a sua experiência, o que você achou e etc, se você gostou tanto do cruzeiro assim como eu. Mas aquela experiência lá de você entrar. O quarto com varanda, ele é mais compridinho. Porque você chega, tem a cama que fica meio que de atravessado, no nosso caso, né? Aí tem um sofá cama ainda pra dar continuidade até chegar na varanda, na sacada. E aí você vai lá pra fora e vê aquela imensidão, aquele imensidão azul, né? Aquele mar maravilhoso. Então, isso é super legal, super impactante. Uma coisa que eu lembro que quando a gente chegou, eu falei pro Guilherme, eu falei, nossa, que claridade! Depois a gente foi ver que é tudo com blackout, a janela lá. Enfim, se a gente não abrisse nenhuma frestinha, parecia que tava à noite, todo momento. De tão gostoso, de tão escurinho que era quarta-noite. Durante o dia, né? De manhã, assim. Ah, é muito bom! Falando sobre as paradas, que foi o nosso... Falando aqui, né? Na sequência, meu, nosso quinto passo. O quinto passo da minha viagem. Foi quando começaram as paradas. E a nossa primeira parada foi pra... Philipsburg. Falei certo! É uma ilha, né, gente? É uma ilha do Caribe. E nós fomos pra uma praia chamada Marrobit. Que tem foto, tirei um monte de foto dessa praia, porque ela é fantástica. Então, vai aparecer aqui pra vocês. Muita gente perguntou, mas como que foi? Vocês fizeram os passeios pelo navio, através do navio e tal? Que são contratados pelo navio, através do navio? Ai, que repetitivo, ó. Não! Nós não fizemos nenhum passeio com o navio, justamente por causa do preço. Eram preços altíssimos. E também porque a gente não gosta de ser guiado, num português claro, sabe? De ter que ir lá com o guia, vai ficar um pouquinho, vai embora, vai lá, vai lá, vai lá. Então, a gente queria ficar mais à vontade. Claro que, pra fazer isso, a gente precisa dar uma conversada com alguém que conhece, etc. Então, a gente conversou com alguns brasileiros que nós encontramos no navio, que nós até fizemos amizade. E um deles, já tinha um casal que tinha feito esse cruzeiro, esse roteiro, e passou pra eles, e eles passaram pra gente. Então, a gente foi pra essa Marrobit, que ela fica localizada entre a França e entre a Holanda. É muito legal. Então, tem a parte holandesa da ilha e a parte francesa da ilha. Eu lembro que nós ficamos na parte holandesa. Num português claro, a gente foi onde a galera tava indo. Nós, né, a gente sabia pra onde ir e tal, e a gente chegou num ponto lá, que é uma vãzinha que leva. E, chegando lá naquela praia, nós já sabíamos, mais ou menos, mas a gente não sabia como que era, na real. Você já ouviu falar daquela praia onde o avião pousa? Tem um negócio do avião lá, como chama? Aeroporto? Então, o aeroporto bem atrás da praia, e o avião pousa muito perto dessa praia, de fato. Tipo, a praia tá aqui, e o aeroporto... A praia tá aqui, tá? Essa aqui é areia. E esse aqui é o mar. E o avião vem do mar. E o aeroporto é logo depois da areia. Então, ele parece que vai pegar a gente. É muito louco. Tanto que essa praia é cheia de placas de perigo, sabe? Tem danger pra todo conto é lado, porque tem o lance de muito vento, pressão e etc. Que não pode ficar muito perto de umas grades lá. Enfim, tem foto aqui, vocês vão ver. A gente conseguiu pegar um avião que tava... A gente conseguiu pegar um avião passando quase em cima da nossa cabeça, assim, sabe? Fazendo uma selfie. Mas foi uma experiência incrível, fantástica. A praia é maravilhosa. É aquela cor de areia linda, aquele cor de mar maravilhoso, enfim. E, geralmente, as paradas, a gente chega de manhã e a gente tem que voltar pro navio logo após as três, assim, três, quatro, até cinco horas da tarde. Cada cidade com as suas especificações. Sexto passo do nosso roteiro, falando aí da nossa segunda parada, que foi pra Porto Rico. Essa segunda parada foi um passeio um pouco mais cultural. Tinha lá umas praias incríveis, maravilhosas. Tanto que a gente, pelo passeio, nós observamos todas as praias. Mas nós optamos por não ir na praia, igual nós fizemos em Marrobit. Então, foi um passeio um pouco mais cultural. Chegamos também sem passeio direto do navio. Chegamos lá pra um pessoal de city tour. Se você vê um monte, assim, de empresas e etc. Pagamos, se eu não me engano, foi 30 dólares cada um, esse passeio. E nós passeamos por duas horas. E aí, eles passaram por vários lugares. Eu acho que eles chegaram até em duas cidades. Não é cidades de Porto Rico, né? Porto Rico é uma ilha. Enfim, a gente passeou por Porto Rico lá. Não sei também que geografia na minha praia, gente. É aquela coisa, né? Como é city tour, como é passeio turístico. Cada lugar que a gente passava, o guia ia explicando. Enfim, foi super interessante também. Foi super legal. Tava muito calor. Nós ficamos no avião, no ônibus, na parte de cima. Então, a gente tava de biquíni. Já fomos tomando um sol também, aproveitando. E ouvindo todas as especificações da cidade. Passando pelas praias. Passamos, inclusive, por uma área onde acontecem muitos tsunamis. Olha isso, que absurdo. Tem um monte, sabe? Vocês acreditam? Tinha umas placas, escrito Cuidado, Tsunami. Área de Tsunami. Imagina. Você morar num lugar desse. Perto de um lugar desse. Enfim. E aí, a gente até tirou foto. Eu não sei se eu tirei foto do celular. Que bom, mas se tiver, vai aparecer aqui. Vocês vão ver. Foi uma experiência muito legal também. Acabou o passeio. Demos mais uma voltinha a pé. Nada demais. Compramos um negocinho. Porque a gente tem mania de todos os lugares de viagem. A gente traz um imã de geladeira. Eu nunca fui muito fã de imã de geladeira. Mas eu lembro que a minha primeira viagem com o Guilherme, nós compramos. Não sei porquê. Não sei se foi ele que quis. E eu peguei gosto. Então, a nossa geladeira é só sobre viagem. Qualquer dia, eu mostro pra vocês. Vocês. Você também. Tá? Vocês. Eu digo você e seu noivo. Você não entendeu ainda? Sétimo passo da nossa viagem. E terceira e última parada. Foi Nassau, Bahamas. Aff. Você coloca aí no Google. Dá o Google rapidinho. Coloca aí. Nassau, Bahamas. E põe em imagens. Depois você me fala. Depois você põe aqui nos comentários. Se dá vontade de ir pra esse lugar ou não, amiga. É uma praia fantástica. Maravilhosa. Eu nunca vi igual. Tanto que as fotos que forem passando por aqui. Que vocês verão no vídeo. Não são fotos tratadas. Foram tiradas de iPhone. iPhone do Guilherme na época. É. Câmera frontal do iPhone. iPhone é bom também. É um telefone. Que bom. Mas não foram fotos tratadas. Não tem filtro. Vocês vão ver. Olha a cor dessa água. Verde, azul. Não sei explicar. A cor do mar. É. Ah, gente. É muito diferente, né? Quando a gente fala de Caribe. Tem o Caribe brasileiro aqui. Que eu sou super fã. Inclusive já gravei um vídeo sobre Maceió. Que eu amo de paixão. Aquele lugar. É incrível. Tenho muitas outras cidades ainda de destinos pra conhecer aqui no Brasil. Mas o Caribe ainda é o Caribe, né? Então foi a terceira parada e última pra fechar a nossa viagem. O nosso cruzeiro com chave de ouro. Amei. Quero fazer de novo. Quero fazer um cruzeiro de novo. Guilherme! Tá assistindo? Oitavo e último passo da minha tão... Tão... Tão o quê? Tão... Tão gostosa. Da minha experiência tão maravilhosa. Que foi a minha lua de mel. Além da terceira parada, né gente? Depois nós voltamos pro navio, tá? O mesmo esquema. Vai de Paraná Praia de manhã, volta à tarde. E curtimos o navio, né? Já falei aqui, mas nós fomos pro teatro todos os dias. Nós amamos as apresentações. Foi uma apresentação mais legal que a outra. E era sempre antes do nosso jantar. Dava o horário certinho. Se eu não me engano, o teatro começava às sete e o nosso jantar era às oito. E tinha uma hora de teatro. Então nós aproveitamos isso. Enfim, foi fantástico. Aí acabou os sete dias de cruzeiro. Nós voltamos pra Miami. Desembarcamos, né? No porto. Pega a mala e dá tchau pro cruzeiro. Pro cruzeiro não. Pro navio triste, né? Aquele negócio pequenininho. E aí nós voltamos pra Miami. E nosso voo de volta era só no dia seguinte. Então, por exemplo. Vou dar exemplo certinho. Foi de sábado a sábado o nosso cruzeiro. Então nós voltamos, né? Chegamos em Miami sábado de manhã. E o nosso voo de volta pro Brasil era só no domingo. Então nós ainda tínhamos uma diária. Optamos por ficar perto do aeroporto. Isso foi uma sacada também muito legal. Que é centro mesmo. Downtown e etc. Pela facilidade. Pela praticidade. Como eu já tinha conhecido as praias, né? Miami Beach, etc. A gente ficou no centro. Não ficamos com o carro dessa vez. Porque afinal foi só mais um dia. Então a gente conheceu lá uma parte do centrinho. Mas também nada demais. A gente fez bastante coisa a pé. Aliás. O meu marido gosta de andar a pé. E também não tinha porque a gente alugar carro de novo, né? Afinal a gente já tinha ficado com o carro e etc. Mas a gente conheceu as redondezas lá. Então você ia pra comer. Voltava pro hotel. Essas coisas. Achava sempre algumas lojinhas pontuais assim. Na rua. Que é coisa que ele gosta. Por exemplo, Best Buy. Se você não conhece, a loja de eletrônico. Super legal. Acho que todos os homens estão enlouquecidos por essa loja. Você é? Impressionante, gente. Parece um... Parece um... Sei lá. Parece um cemitério pra nós. Não, brincadeira. Nem tanto. Mas é bem masculina a loja. Não masculina. Ah, vocês me entenderam. E foi isso. Esse foi o meu roteiro de Lua de Mel. Miami, Cruzeiro, Miami. E depois voltamos para cá. Foi uma viagem sensacional de novo, né? Acho que eu falei 70 vezes sensacional nesse vídeo. Mas tudo bem. Foi uma viagem muito legal. Eu faria de novo com certeza. Se eu fosse me casar de novo, minha Lua de Mel seria um cruzeiro. Uma das coisas que eu repetiria do casamento. Vai ter vídeo sobre tudo que eu faria e tudo que eu não faria se eu fosse me casar de novo. Então fique ligada. E se você gostou desse vídeo, se você gosta de conteúdo assim também, falando de viagem, coloca pra mim aqui nos comentários. Se você já decidiu o seu destino, me conta aqui também que eu vou adorar saber. Ou se você já fez cruzeiro, me conta também a sua experiência. Porque acho que quanto mais a gente coloca aqui, incentivando cruzeiro, mais a gente vai deixar outras noivas com vontade de fazer cruzeiro. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo e até a próxima. Um beijo e até a próxima.